Ovo trufado de pistache, não pode faltar nessa páscoa, pois esse sabor tá fazendo maior sucesso, então não fique de fora e vem comigo aprender a fazer esse lindo ovo. Aqui eu tô usando o chocolate nobre, que é o chocolate puro, tá? Mas se vocês quiserem usar a cobertura fracionada, não tem problema nenhum. Eu ensinei uma técnica maravilhosa, aonde você não precisa fazer a temperagem do chocolate, que é a técnica dos 34 graus. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, tá? É um dos últimos vídeos que eu postei, tá bom? É uma técnica maravilhosa. Aqui eu tô usando essa forma de 3 partes, que facilita muito a vida, tá? Ela vem com 3 partes e vem com essa marcação. Então eu já derreti o chocolate, já fiz a técnica dos 34 graus certinho, e vou colocar o chocolate até a marcação da forma. Já existe, gente, formas que fazem a casca mais fininha pra esse tipo de ovo, né? Que é o ovo trufado. Só que eu não achei na minha cidade, então eu vou usar essa daqui mesmo, tá? O passo a passo é o mesmo. Então eu coloquei o chocolate, dei umas batidinhas pra tirar a bolha de ar, e não ficar nenhuma falhinha, né? E coloquei a parte do silicone e a terceira parte. Tem que chegar, gente, até a bordinha aqui, ó, o chocolate. Então se certifiquem de que chegou até ali, tudo bem certinho, pra não ficar falhado, tá? Leva pra geladeira e espera cristalizar, até a forma ficar toda opaca, igual tá aqui, ó. Outra dica que eu vou passar pra vocês agora. Assim que tirar da geladeira, não desenforme em seguida. Aqui eu tô desenformando pra mostrar pra vocês como tá lindo esse chocolate, como tá brilhoso, mas eu já vou voltar pra forma e deixar uns 10 minutinhos em cima da bancada. Por quê? Porque se o chocolate suar, na verdade não vai suar o chocolate, vai suar somente a forma, tá vendo? Aqui eu já deixei os 10 minutinhos, e se eu não tivesse deixado a forma na bancada por uns 10 minutos, o que ia tá suado era o meu chocolate e não a forma, entenderam? Então é muito importante. Ó, aqui eu tô mostrando pra vocês como fica perfeita essa técnica, que fica certinho mesmo, pode confiar que é super tranquilo, gente. Agora é só tirar essa parte do silicone do meio, olha que lindão, e vamos rechear, né? Vou usar esse recheio maravilhoso de pistache, que é o queridinho do momento. Eu também já postei vídeo dele aqui no canal, é um dos últimos vídeos também. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, tá? Então você vai rechear a casca do seu ovo, A quantidade é você que define, aqui eu coloquei 90 gramas de recheio, e outra coisa, essa casquinha que eu tô usando aqui, ela é de 250 gramas, tá? Então na hora de rechear, você vai colocar o recheio, e vai espalhar esse recheio pela casca. Só que assim, gente, não deixem chegar até em cima, tá? Por quê? Porque precisa de um espacinho, na hora que for colocar a outra parte do chocolate, pra vedar esse recheio. Sempre deixam aquele espacinho, vou mostrar pra vocês, ó, esse espacinho aqui, ó, tem que deixar com chocolate mesmo, não coloca recheio até em cima, tá? Porque na hora de fechar, como eu tô fazendo agora, tem que chocolate colar com chocolate, tá? Se não, pode ser que fique vazando, não vai ficar bem vedado, não vai conservar tanto o recheio. Então é super importante não colocar recheio até em cima. Aqui eu tô usando o próprio chocolate que eu usei pra fazer a casca, também pra fechar, né, o nosso recheio pra vedar. Eu não levei pro micro-ondas de novo, porque ainda tava bom de trabalhar, mas se vocês usarem a técnica dos 34 graus, e se for levar pro micro-ondas de novo, se no caso ele endurecer, coloque 5 segundos, gente, porque realmente não pode passar dos 34 graus, tá? Então aqui como ainda tava fluidinho assim pra usar, eu nem precisei levar pro micro-ondas de novo. Então passei uma fina camada, é bem fininha essa camada, tá? Não precisa exagerar, porque é só pra vedar o recheio mesmo. Aí levei pra geladeira, ó, já tá prontinho, perfeito. Muito cristalizadinho. E agora é só embrulhar no papel chumbo, tá? Esse aqui é papel chumbo, ele não é papel alumínio. O papel alumínio, ele é mais grosseiro, mais grosso, sabe? E o papel chumbo, ele é bem mais fininho e conserva mais. Então, tô usando a mesma cor, mas é papel chumbo, certo? Eu fiz duas partes, porque se vocês forem vender, tem que ser as duas bandas, né? As duas partes. Aí é só colocar um copinho embaixo e embrulhar com aquele plástico, né, próprio pra ovo. Vocês também podem colocar uns bombonzinhos aqui dentro. Fica perfeito. E agora eu vou desenbrulhar e mostrar pra vocês a delícia que tá isso aqui, né, gente? Fala sério. Muito perfeito, muito. Juro pra vocês. Juro pra vocês, só façam, só façam que, nossa, é sucesso, gente, perfeito mesmo. E se fizerem com cobertura fracionada, também vai sair o mesmo resultado, né? O sabor vai mudar um pouquinho, mas também dá certo, tá? Olha isso aqui, gente, que perfeição. Se vocês fizerem, me marcam lá no Instagram, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra sempre receber as notificações e deixa um comentário se você gostou do vídeo, o que você achou, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!